O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Como nós estamos ocupando aqui, porque eles estão gostando de gostar. Mas se você gostar de comer um negócio, talvez não tenha sucesso. Mas não vou entender que isso é um negócio porque nós estamos gastando ela em casa. Há um negócio de ter que comprar ela inteira, mas o que você gostar de usar ela em casa? Mas se você gostar de comer mais fácil, se você gostar de comer mais fácil, se você gostar de comer mais fácil de comer que está ela recebe, se você gostar de comer. O que é o que é o que é? para conhecer a sua vida, para se achar o homem de bandas muda. He de que uma pessoa ocupada, ele fazemos uma coisa que está aqui, como você fala para uma pessoa muda, 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 muda. Una frustração, ele diz que muda, 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 muda. Não pode fazer nada. Agora você pode acordar para você penisar. Agora você vai cuidar. em busca. Querida, uma data quando você está noince, é um pouco mais de vida! Então, não há nada? Então, você não vai aprender a cultura e não vai ter whatever É muito importante. Nesse que o que você não faz homenagem é o que há? Claro, você está, Você vai embora? E aí o Renugal,uchirão apresenta ele foi vный para enfrentar para padres do Konrad. Eles chegam lá no Kindinho,am do Zohri 10 por 24 horas. Eles omdatiam levado na presidência de 0,166 e 16 por 26 horas. um o que tem aqui no momento que na paz não é o que não é só é a procédura é que não é que não é que não é isso não é que nunca não é que não é que não O que é que a gente tá fazendo o que é que a gente tá jogando, e o que vai fazer o que é que é que não se sente por perto Daqui a gente tá nesse sentido e vamos lá para a gente ficar com a cara de poder Eu tá jogando o que é que não vai ver os jogadores, né Fala isso aí, ó Fala isso aí, ó Aqui, a gente tá fazendo o que foi Então ele vai vir pra você Gada de ruído, comer de ruído, inger de ruído, se tornam a sua vida e pela sua vida provagenda a sua vida. Não sei se que tem a ter a vida a viver, mas não sei se que a gente não tem, E aí O que é isso? E aí, o que é o que é o que é? é incuriosa. Nuncaии vez uma aqui emra de Kingia, enquanto existe muito pequena, muitas vezes rebe o que você quer falar dessa. Ele precisa glorísima. Ele fazíamos sono associação pelos diners, aosenos nacionais o a Kenya. Se necessitava que ele fosse grande tantas vezes, seja necess垂ado mas antes da cabeça Regan durante assim que ele Bergani Nébilo que eles pengam permanente em original Mas eles pediram um金unku O que é o que é o que é o que é? o o que tá na jaa O que está na可ia da Bukhadell Jilani O qhwalimuk, a nasceida O que está na可ia da Bukhadell Jilani O qhwalimuka, a nasceida O que está naja da Bukhadell O qhwalimuka, a nascea O que está naja da Bukhadell Jilani O qhwalimchay a juíblala Para o Fatir O que é o que é o que é o que é o que é? Mas antes de ter um de todas as coisas de Deus, eu acho que você sabe que eu ainda não quero fazer isso. Depois, aqui ele está falando, eu não sou o pastor, eu não sou a grossa, eu não sou o pastor, eu não sou o pastor. Eu não sou o pastor, Hoje ele está no trabalho. Não é que não se tomeira. Ele não está nem ouvindo o pastor Alguim. O pastor Alguim já se deve estar falando. Sim, E aí E aí E aí Eles falam que vocês estão alhecendo. Eles estão alhecendo o respeito. Eles estão com isso. Eles estão me alhecendo. Eles foram líquidos, eles têm um alhecimento. Eles estão no meu suspoio. Eles estão sendo maestros. Eles estão falando com esse mal. Eles estão com 잡아. Eles estão balançando e fechando. Eles estão comprando e tentando. Eu sou o desafio da ação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não muda. E aí, o que é isso? Como os Como ele escreva que está toda geinateous Como ele está globando Ele está aqui De onde ele fica De onde ele fica Que você quer Para quem ele fica Que você pode Em suaомica De onde ele fica De onde... Quando você precisa aprender E para fazer Umaloga Em todas as a forma Que tem caso No canal Então nós temos uma palavra de Deus que nos vives a viver um pouquinho. Então nós vamos ver agora. Um negócio aqui na Terra. Nós vamos ver o que é. Nós vamos ver agora. É o que vamos ver agora. Nós vamos ver agora. E nós vamos ver agora. E nós vamos ver agora. Amém. 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 Ele conheceu o seu filho irá no seu filho irá no seu filho irá no seu filho. Amém. Mas disse assim... Tá com saíso, tá cuidando... Então... Não, não? Não se dá na frente... Não, não? Não se dá na frente, então... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos lá noMPH, estamos lá no texto. ra sou esta ouvido não aprender psicólogos outros seus E aí, o que é o que é o que é o que é? em casa, não sinto muito junto, pois desprezados de cháceres com certa ordem. Mas não se informa muito, não se informa que simplesmente não se confia em casa, o que está chegando com certo, que desprezados de cháceres. No dia ainda está chegando por conta do tempo. Se inscreva no nosso canal, hoje é um lanche, mas não se informa pela sua responsabilidade. E este vídeo que vi alguns minutos, às vezes, nos molestas, todos os fatos da vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui eu te ensinei o seu redor, que é um braço. Isso é o processo, mas fiquei bem cuidado com o qual. Então, aqui eu te ensinei, e eu te ensinei por aqui. E se znaczyi o que eu digo antes, mas o que você adorou quando se quente agora vou te ensinar? Quando não é assim, você pode me dizer que não é assim, você vai me pensar antes que o pai não me envene a sua casa, você tem que me ensinar nessa coisa, quando não se ensinar, ela ir nos seus primeiros, você não tem o homem mais pensado. Então, você sabe? Quando ela vai fazer, e elaựa se convidar, O que são? A pessoa fala que ela costuma. Mas ela costuma Eurofimia. Ela costuma muito sucesso. A mãe dizemos que ela não ia. Soca a mãe and then we photo. Uma criança, ela costuma a história dela. Ela costuma a história dela. Em si, pela maioria das coisas, eu acho que ela costuma. A gente não costuma ainda. Hoje, pode. E aí Quês e o homenagem, o homenagem, o amigismo vai se ameaçar com o mesmercado. Esse é o homenagem que as homenagem não se tornou. Seu homenagem é que não entendam como nós. Se não se lembrar, não se não se desenhar. Mungu, naikani banka Kwa ule bisafara nao nifanimi Waka grishio maniama Kwa ule sisi Yataka tuweni na kweni Diayu yataka na ala Kutakuma kulu Maaswade Mungu pedi munga zini Bada kuwa, wakulu maaswade Wakunga, wasdu kuha Wakulu maaswade Mungu atakauti kubwa kweni Na kweni pamoja na wakweni Sisi chukia pamoja na wakweni Ni utapitwa kweli Lakisi chukia pamoja na wongu Kwa wongu, kwa wongu Yani kuna wati wakubwa swadikina Ama wakubwa kwa wakubwa hawa ni wakubwa Minakuminira ni yari Swadakuma kweni Yani kwa wakweni ni matupwa Katika kulu maaswade kina Maaswade kina nani? Ni midumi Maaswade kina nani? Ni masohaba Maaswade kina nani? Ni wanazwodi Maaswade kina nani? Ni mawali Maaswade kina nani? Sida pukade jelani Maakubwa Maaswade kina nani? Maaswade kina nani? Maaswade kina nani? Ni masohaba Kwa wongu Shhh Kwa wongu Kwa wongu Maaswade kina nani? Kwa wongu Maaswade kina nani? 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 não encantaram o homem nem aquelga. Se apÑl觸am na origem deles, e o apion software de lé Portooupe Örantia não sentem help boostablement. Comoㅋㅋ o portanto 창 Sozial, Turn, veja que o cái mágico quer. Você não acha que a pessoa quer, Você é o apelho, Você é o apelho, Você é o apelho, Você é o apelho, Você não acha que o as miras o apelho Você vai enfiegar, Você é o apelha, Vocênehmen ao'. Então você está usando, como você scores 不quê. Como você não sabe a Nowomão, no lugar em cada um aqui, onde você viu o Eu Quero Mel negotiated o Eu Quero anterior mas ela disse que o Eu Quero com você tem o Eu Quero... O seguinte... Então quando você se sorpreende, tem que eu comer agora e eu iria. ição decimento não é difícil a gente com que eu não 행복arei. Eu não lembrei porque quando você se torne no alílil, quem está no alílil, o alílil, o alílil e o alílilник, então os alílil dos e outros. Então essa alílil está o alílil, quando ele sture no alílil, não está na cidade, mas sempre a gente se torne no alílil. Antes quando você for a minha alma, você for a minha alma, depois quando você for a minha alma, você for a right to work. Você vai ficar lá em uma casa e você quer dizer, minha alma, quer dizer, como eu vou fazer, minha alma, porque eu vou fazer, me herrisa quando eu for a minha alma, meus irmãos não falam, meus irmãos, escuta-se e eu vou fazer. Eu conto a minha alma, tem a policia. Eles ficam olhando que estava lá. Porque não estavam falando assim como a gente tinha uma amostrada e eu estou aqui no país. Eles mudaram könnenルas. Eles falaram o que eles falaram. Eles falaram o que eles falaram. Eles falaram que eles saíram. Eles falaram que eles falaram. Eles falaram o que eles falaram. Nós não acabamos de fazer nada. Nós acreditamos que nós temos uma aliança, por que levamos para o policial? Nós nos falamos, nós estamos falando sempre do nosso arbeiten. Nós me enviamos a uma aliança, porque não é interessante. Nós o nós lemos? E nós me enviamos a mim? Você vai virar um grande peixe de mim, dá para falar sobre isso, é e você fica sempre mais um alimento. Eu os falo está aqui, que vai me ferir para ter eles, isso é verdadeira? Eu sempre enviou a vida apenas, mas na vida daqui, não conseguiu. Agora vai vir. Agora vai vir. Meu irmão está na frente. O que é a gente não diria, ele é adaiou. XVI O que você quer que os Estados Unidos Veja interessante Pâns vdire que Deus Você quer que ele faça Você quer que eu faça Quando ele tudo Em restriction Lá não morreram Hermano Obrigado. O pessoal vai fazer um salão, e a minha filha não vai fazer o que o aço, Mas você faz o que? Você tem que fazer o que? Eu não sei pego com o que? A sua mãe vai ficar com o que o que? O que a pessoa vai fazer o que?